Opa, voltamos pessoal, o jogo fechou né, sozinho, já é o segundo ou terceiro jogo que fecha né, então vamos continuar de novo, ainda bem, ver se foi alguma coisa, porque é bom se pegar sabe quase toda hora, o jogo crasha do nada véi. Opa, voltamos pessoal. E aí Olá Night City, fala aí, bem vindos de volta, minha convidanda desta noite é a Tenente Sara Krakowski, representante da Polícia Night City, e aí querido, Bem-vindo ao programa. Zig, obrigada por me receber. Você conseguiu chegar no estúdio sem nenhum problema? Nenhum assalto ou tiroteio no trânsito pra cá? Não, que isso. Felizmente as ruas de Night City estão cada vez mais seguras. Vimos o registro de homicídios cair de 7.103 no ano passado para apenas... Peraí, peraí. Se diz que as ruas estão seguras. Mas e quantos rodoquinhos? É, rodoquinhos. Longe pra caramba. Tchau. 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 Meu nome é Dakota Smith, eu sempre tenho umas coisas, posso passar uns trabalhos que vocês quiserem. Tu andas com qual nação Dakota? Os Aldecaldo, mas eu pulei fora disso já. Meu nome é Vê, já fui dos Bakers. Oi, não vai saber, né? E agora? Não sou mais. Então tá, Josh, nós conversa, Vê. Vê, eu vou ficar bem. Tchau, tchau. 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 O jogo não cai de novo. Tchau. 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 Tô na noite certa. Tô na noite certa. Também. Aqui é o... Aqui é como se fosse o interior mais ou menos. Aqui é o que você vai fazer. Aqui é o Luiz. Vai na final. Vai na final. Vai, vai. Aqui é o... Vai na final. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não entendi. Não tinha que ser o... Não tinha que ser o... Não tem que ser o... Esse é o carro do Jack O carro do Jack Vamos lá. 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 Liberdade de nem enviar uma parte do pagamento. 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 E aí Vê, um dos meus veículos sumiu próximo a você. Beleza, eu fico de olho. Por razões desconhecidas, as coordenadas foram corrompidas. Portanto, não será possível determinar o local exato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, Sr. Vitor. Esqueci de pedir para devolver o scanner. Caso esteja portando ele, por gentileza, peço para que coloque-o de volta. Você recuperou todos os meus pertences. Permita-me expressar minha gratidão pela sua ajuda. Foi que nem um pique-pega com várias das tuas personalidades. Tu é mais complexo do que eu achava. É. Bem, enviei a última parcela de pagamento. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Mas como a tua personalidade se dividiu, hein? E por quê? Ah, eis a questão. Estou tentando descobrir, mas infelizmente sei tanto quanto você. Tamo junto. Foi um prazer trabalhar contigo. Igualmente. Espero que possamos trabalhar juntos mais uma vez. Desejo-lhe um ótimo dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acesse o nosso site www.fema.org 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 A CIDADE NO BRASIL Bem, preciso que você roube um certo documento. E é para ontem. Confira os detalhes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muda uma moto. 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 o que é isso? o que é isso? O problema é esse, olha. O jogo renderiza muito o demo. O jogo é muito bom. Ela tá coitada, coitada, ela tem que virar, mãe que coitinha linda, ai de mamãe, que boi mamãe, ô, é bombada né ô, ô, a cama é sua? E aí, ó, 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 a cama é sua? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquei ela! Bora! Fiquei! 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 Tchau, tchau. 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 O que? Como estão os negócios, Cassius? Olha, não posso reclamar. A MaxTac invadiu uma clã desclínica há pouco tempo. Depois disso, os clientes gastam mais. Os preços subiram? Coincidência? Ah, você decide. Vamos ver o que tem de bom. Escolha aí. O que tem de bom. O que tem de bom. . 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 Não é doido para o lado? Uau, é... É... Eu vou fazer isso, eu não teria imaginado isso. É... Olha, que surpresa, né? É exatamente um pouco de chique em álcool. Pô, pô... Deixa a roupa acordada. Santário. Gente, agora... Essa cadeira vai dar mais sorte. E aí... Os melhores momentos do assassino. Não, mas recentíssimos. Olha, eu não sei que você era, mas isso vai se apoia muito. Eu vou colocar uma atual orientação de habilidade. E aí... Porque eu disse que você está no centro do lado de uma música, então... E aí... Tudo bem, então me fala... O que você quer? Eu... Me deseja? Eu sou cazado. Então... Não, não, não. O que você quer de verdade? Então, de bom. Eu... Mas... A vida... O que você quer? Eu... Eu sou... Você está bem a de bom, né? . . . O que é isso, cara? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?